Mas agora eu vou acionar a Cristal aqui comigo no Balanço Geral. Está acontecendo hoje uma fiscalização no aeroporto de Goiânia, né? O Procon quer entender os consumidores prejudicados pelo cancelamento de voos. Aliás, né Cristal, o que tem de gente perdendo viagens, viagens canceladas, não é brincadeira. Qual é a orientação do Procon? Ô Loares, tem mesmo. Tem muita gente aí perdendo viagem. E a gente que vê do lado de fora, a gente tem mania de culpar só um lado. Mas aí quando você vai ver o trem mais a fundo, ô Loares, o buraco é mais embaixo, viu? Eu estou aqui com o Antonisi, que é gerente do Procon, que eles estão fazendo essa fiscalização, esse esclarecimento para os consumidores, né Antonisi? Porque afinal de contas está acontecendo de alguns voos serem cancelados ultimamente por conta de pandemia, por conta de outros motivos, e aí o consumidor às vezes fica sem saber o que fazer. O que vocês estão fazendo aqui exatamente? Boa tarde. Boa tarde Cristal, boa tarde ao Loares, a todos que nos assistem. Bom, nós estamos na verdade aqui no Aeroporto Internacional de Goiânia desde ontem, né? E já ontem conseguimos resolver e atender as demandas dos consumidores que nos procuraram aqui. Estaremos no dia de hoje e no dia de amanhã e qualquer consumidor e passageiro que tiver qualquer problema relacionado aos voos, atraso, perca do voo, que pode nos procurar. Nós estaremos aqui de maneira de plantão desde ontem, ontem, hoje e amanhã, para atender as demandas. Nós constatamos aqui diversas situações. Hoje, por exemplo, nós atendemos três grupos de pessoas, um com oito pessoas, outro com sete pessoas e um casal que perderam a viagem. Hoje, de imediato, nós constatamos que o problema foi devido ao atraso dos próprios passageiros. Chegaram em cima da hora, já não dava mais tempo de embarcar, inclusive chegaram com malas, dizendo os próprios consumidores que eram malas de mão, mas que no momento da constatação ali, constatamos que não. Ela não cabia na medida que é feita para saber se realmente a mala está dentro do tamanho permitido. constatamos e, com a intervenção do PROCON Goiás, todas essas pessoas foram relocadas. Alguns, inclusive, já viajaram, outros irão viajar no período da tarde. E é por isso que nós estamos aqui, para tentar intervir naquilo que realmente compete a nós e fazemos o nosso trabalho, se caso precisar, de fiscalizar e autuar uma empresa que, porventura, estejam infligindo e deixando de fazer valer o direito dos consumidores. Antônio, no caso que você falou dessas pessoas que vocês atenderam, a culpa foi do passageiro. Pessoas que chegaram em cima da hora. Eu estou vendo muitas crianças viajando, é período de férias, né? E aí, Antônio, o seguinte, crianças quando vão viajar precisam de documentação, precisam de uma documentação especial. Os pais têm que ficar atentos quanto a isso, quanto toda a documentação de crianças e, principalmente, o horário do voo, né? Com certeza. A gente até percebe isso através dos próprios jornais, o tempo todo informando que os consumidores devem chegar, os passageiros, devem chegar, no mínimo, uma hora antes do voo. E nós constatamos aqui pessoas que chegaram faltando 15 minutos e ainda não tinham feito o check-in, não tinham ainda embarcado as malas, ou seja, perderam a viagem. Então, nós estamos aqui para orientar, fiscalizar e ajudar dentro das leis que realmente asseguram os consumidores os seus direitos para fazer valer os seus direitos e atender todas as demandas de todos os passageiros e consumidores que nos procurarem aqui no aeroporto. Antônio, especificamente para os voos que estão sendo cancelados por conta da pandemia. Quem aí vai viajar, tem algum voo programado e pode ter algum problema com cancelamento de voo por conta da Covid. Qual que é a orientação do Procon? Bom, a orientação para que os consumidores que se sentirem lesados ou que tiverem problema para remarcar as passagens, que nos procurem aqui no aeroporto ou que façam a denúncia no 151, no 3201-7124, no site do Procon Goiás, mas que preferencialmente, desde no dia de ontem, hoje e amanhã, nos procurem porque nós estaremos o dia todo aqui para fiscalizar e fazer o trabalho, além de orientar, mas também de fiscalizar qualquer empresa que esteja infligindo e deixando de fazer valer o direito do consumidor. O Luário, a gente está vendo aí o trabalho do Procon, como a gente disse, como o Antônio disse, às vezes a culpa nem é da empresa, às vezes a gente quer culpar a empresa porque é grande, a empresa era, ganha muito dinheiro, mas às vezes o consumidor também tem que reconhecer o erro dele, chegar na hora, criança com documentação necessária para viajar e aí se sentiu lesado, cumpriu todas as suas normas, cumpriu a sua parte e a empresa não está cumprindo a dela, é procurar o Procon. Cristal, agora nesse caso de voos que estão sendo cancelados, porque tripulantes, porque os funcionários estão com Covid, qual é a orientação? É ligar antes da companhia aérea? O que a pessoa que está com a viagem programada pode fazer para não ficar prejudicado porque o voo foi cancelado? Qual é a orientação do Procon para essas pessoas? Antonísio, nesse caso dos voos cancelados por conta de Covid, às vezes a tripulação do avião, os funcionários da empresa pegaram Covid, ou seja, não é uma culpa minha, é culpa da empresa. Qual que é a orientação para o consumidor que está nessa situação? Teve o voo cancelado ou é bom ligar antes? Como que faz para saber essa questão e o que a empresa tem que fazer nesse caso? O que ela, de imediato, é obrigação dela fazer? Bom, primeiro, o passageiro precisa chegar com pelo menos uma hora de antecedência e no caso de cancelamento de voo, a empresa aérea deve comunicar todos os consumidores ou passageiros. Caso não havendo essa comunicação, que o consumidor acione o Procon através dos meios de comunicação e dos telefones que eu acabei de dizer ou que procurem no dia de hoje ou amanhã a equipe de fiscalização e provavelmente nós estaremos aqui também na semana que vem. Mas, inclusive, nós estivemos hoje com o superintendente da Infraero e ele nos relatou realmente que alguns voos foram cancelados em detrimento da questão da pandemia, do Covid, mas que todos os problemas estão sendo resolvidos em tempo hábil ou quase que de imediato. Ele me disse, inclusive, que até então nenhum consumidor, nenhum passageiro teve nenhum tipo de problema que não tenha sido resolvido. Olá, Ares. Obrigado, Cristal. Fica aí a orientação, gente. Vamos ser muito honestos, vamos ser muito prudentes. Gente, se você puder evitar viagens, evite. Se você puder evitar aglomeração, porque nós estamos num momento realmente muito, muito preocupante. Então, se você puder evitar... Eu, por exemplo, vou sair de férias agora a partir do dia 1º de fevereiro. Eu não vou viajar. Eu não vou viajar. Não tem clima. Como é que eu vou para a praia? Como é que eu vou para algum lugar de férias? Não vou. Eu vou ficar quieto em casa. Não tem como fazer isso. Obrigado, Cristal. Obrigado pelas informações. Pensar no próximo também é um gesto... Aliás, é um gesto de amor, né?